A Alda Cadá, empresária bem-sucedida no turismo, hoje é aposentada nessa área, viu? Mas continua com sonhos e muitos projetos. Uma vida toda dedicada não só à arte do turismo, de divulgar o Piauí e o mundo para os piauienses, mas também de dedicação à arte, à poesia e outras coisas. Ela é hoje a personagem do quadro Uma Vida em Sete Momentos, que está de volta. Vamos acompanhar com a Aldinha. Foram 30 anos dedicados ao turismo no Piauí, ela é formada em história, tem dois filhos, dois netos, três netos. Alda Cadá hoje no Insight TV falando sobre momentos marcantes de sua vida. Uma vida em sete momentos, Aldinha. Eu queria que você começasse falando qual deles, eu até já imagino, já que você é formada em história, deve ser um dos momentos iniciais da sua vida, é isso? Com certeza. Como é que foi esse momento? Conta pra gente. Foi interessante porque eu passei na Federal do Piauí e fiz licenciatura para ela em história. E depois eu fiz pós-graduação em Recurso Humano. É muito interessante, foi um momento importante porque eu estava me preparando para o mercado de trabalho. E claro que outro momento interessante foi meu casamento com José, advogado, procurador aposentado atualmente, e pai dos meus dois filhos, da Micaela e do Sérgio. Como é que foi esse encontro? Vocês começaram o namoro aqui em Teresina? Foi aqui em Teresina. Foi um namoro muito bonito, naquela época era uma coisa muito mais romântica, era mais difícil. Eu estudava em Fortaleza e quando eu vinha para as férias é que eu começava a namorar, a me encantar cada vez mais com ele. Namoro de quanto tempo? Como foi o casamento? Namorei pouco tempo, não foi nem um ano de namoro, noivado. Temos fotos desse casamento. Como era viver esse momento romântico nessa época, Aldinha? Ah, era maravilhoso. Ele é muito romântico, mandava flores. Isso é importante. Para seduzir uma poeta. Mandava milhetes maravilhosos, poesias. Porque Aldinha é poeta, viu? Escreve poesias, gosta de poesias. Então, para seduzir quem gosta de arte, tem que ser um romance, né? Tem que ter flores vermelhas, música de Roberto Carlos, poesias, porque você coloca os sentimentos com mais intensidade, com mais leveza, com mais amor, com mais carinho no papel. É interessante. Terceiro momento, Aldinha, qual foi? Você que é mãe de dois filhos. Foi o nascimento dos meus três netos, filhos do Sérgio, o Gabriel, que é engenheiro, construtor, e o Nuno, que tem quatro anos, e a Lina, que tem três anos, que mora em São Paulo com o Sérgio. Diz que a emoção de vó é dobrada, não é? Eu acho. É uma coisa maravilhosa. E, principalmente, acompanhar os netos no dia a dia, participar das festas de aniversário. Hoje é muito fácil com a tecnologia, a gente fala e vê, isso é fantástico, né? Momentos profissionais também macam a sua vida, né? Ah, com certeza. Qual deles? Eu acho que a primeira viagem à Disney, levando um grupo de piauiense, foi um grande acontecimento, e coroado no turismo, foi o fretamento que a Udotur fez, de um MD-11 para a Disney, de 387 passageiros. Uma agência só, no estado mais pobre da federação, que é o Piauí, levar 387 adolescentes para a Disney, num avião fretado, é uma coisa fantástica. Por sinal, eu quero saber como é controlar tanto adolescente numa viagem como essa. Ah, mas foi muito fácil, é muito fácil. Uma equipe grande. Um planejamento atrás dessa viagem, dessas emoções. A juventude piauiense é muito orbeira, muito bem criada. Então, isso facilita muito a vida, tinha coordenação, bons profissionais. Foi tudo muito esquematizado, muito planejado, feito com muito amor, com muita dedicação. A Audiana tem uma vida dedicada à arte e cultura no Piauí, inclusive. Ela foi diretora do Teatro 4 de Setembro, e eu sei que deve ter um momento especial nesse sentido, né? Ah, com certeza. Quanto tempo foi essa pasta? Como é que foi essa experiência para você? É, foi no governo do Napoleão, com o Gesualdo Cavalcante. Inclusive, foi no Teatro 4 de Setembro que eu lancei meu livro, Poemas Eróticos. Esse é um dos momentos também? Hã? Esse é um dos seus momentos também. Um grande momento, né? E foi teatralizado o livro, um espetáculo dirigido pelo Zé Afonso Geraldo Lima, pelo Arimatã, e outros grandes artistas aqui piauiense, inclusive o Pássaro da Manhã foi a Eraceninha Portela, a Eleonora Paz e Silva também foi uma das artistas, muito artista piauiense bons, dedicados, foi um grande espetáculo. O Sinaldinha sempre esteve à frente do seu tempo, esse livro erótico, né? É, muito erótico, para ter sido lançado há 30 anos atrás. Como é que foi, então? Foi uma revolução social, cultural. Todos os sentidos, porque uma mulher casada não faz poemas eróticos na cidade, de certa forma, pequena ainda, uma cidade que não tinha poemas eróticos, principalmente feitos por mulher casada. Mas entenderam, aplaudiram, a Academia Piauiense de Letras estava lá em peso, batido o filho, levou todos os acadêmicos, foi uma noite muito bonita, foi muita emoção que eu vi aquele espetáculo concretizar um trabalho. E, de certa forma, você fazer poesia extravasar suas emoções, é falar do belo, do erótico. Não tem só vivências pessoais. Você continua compondo, fazendo poesias, ou escrevendo? Continuo, estou me preparando para lançar O Pássaro da Noite. Agora que eu vou ficar com mais tempo, dedicada à família, aos netos, estou estudando, vou fazer pintura. Tenho muitos projetos pessoais. Tocar piano, estou sabendo de tudo, aí tem muita coisa boa, né? Vou para a escola de dança, de música. E cuidar dos jardins, né? É uma terapia para você? Inclusive, hoje eu coloquei no meu Facebook uma poesia com o meu jardim. Eu gosto muito de curtir o jardim, de cuidar, de falar dele. Eu converso com as plantas, por isso que o meu jardim é lindo. Para fechar, Aldinha, com sete momentos especiais da sua vida, eu queria que você fechasse com chave de ouro e escolhesse mais uma. Eu acho que é uma coisa muito forte em mim, é a fé. Eu acho que é um momento permanente na minha vida, a minha fé em Deus, principalmente em Santa Terezinha do Mundo Jesus. É uma santa que eu me identifico, que é a santa do nosso século. Eu confesso com ela, eu acredito nela, eu me inspiro nela. Eu sei que ela me protege, eu sei que ela abre meus caminhos. Ela faz minha intercessão junto a Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Então, essa minha fé, eu acho que é a minha escolha principal. É por isso que eu sou feliz, é por isso que eu quero ver as pessoas felizes. É por isso que eu tenho meu projeto social na beira do Rio, do Podia. É por isso que eu frequento a comunidade dela, ligada ao Patronio Batista. Fui várias vezes. Esse deve ser um momento especial, né? Então, eu acho que é o momento mais especial da minha vida, é a fé. Porque é a fé que leva você para todos os caminhos bons, é que faz você acreditar no ser humano, que faz você ser gente, faz você ter carinho pelas pessoas, respeito pelas pessoas, viver em paz, fazendo o bem, acreditando, lutando por um mundo melhor, um mundo mais justo. Tudo isso, porque a fé é vida. Ele já diz, eu sou a verdade porque a minha é a vida. Então, é tudo isso. Então, falando de vida, arte e literatura com Alda Cadá, a gente encerra falando de indicações de livros, já que a gente está no ambiente da Livraria Anchieta, que é a nossa parceira, a nossa patrocinadora. Aldinha gosta de poesia e esse é um dos seus poetas preferidos, o Paulo Leminski, uma obra que você gosta, né? Acho que eu gosto muito de Cora Coralina e de Flor Bela Espanta. São livros que remetem ao que você mais gosta, né? Tem muita gente boa, né? Qual o segredo para ler poesia? Qual é o segredo? É gostar de poesia, porque a poesia lhe inspira, a poesia lhe passa uma emoção verdadeira, uma emoção gostosa, você fica mais romântica, sua sensibilidade aflora mais. O mesmo vale para a escrita da poesia, Aldinha? Está bem. Obrigado pela entrevista, então, viu? Obrigada a você. Grande beijo.